Quer saber como ganhar salário de engenheiro trabalhando como eletricista? Vou revelar isso na Semana Viver de Projetos Elétricos. Garanta a sua vaga gratuita clicando em Saiba Mais. Fala meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos à quinta temporada da série Direto da Obra com a Engerhal. E dessa vez é um Direto da Obra totalmente diferente, muito especial, porque pela primeira vez aqui no canal pegamos para fazer uma instalação elétrica na qual a tensão por fase é 220 volts, cara! É isso mesmo que você ouviu lá, a gente pega a fase e o neutro e dá 220 volts. E eu sei que para muitos aqui essa obra não vai ser novidade, afinal em vários estados do Brasil a tensão é 220 volts entre fase e neutro. Agora, para muita gente também que está acostumado com 127 entre fase e neutro, e para ter o 220 ele precisa de duas fases, aí sim eu confesso que pode estar causando uma certa confusão na cabeça aí, né? Só que relaxa, relaxa que eu vou explicar detalhadamente ao longo de toda a série como é projetar e executar uma instalação elétrica deste tipo. Afinal, está oficialmente aberta a quinta temporada do Direto da Obra com a Engerhal, e dessa vez diretamente em solo nordestino. Eu e o Brenner fomos direto para Natal, no Rio Grande do Norte, fazer a instalação elétrica da casa do mestre. Ele, Fábio Miranda, o embaixador de comandos elétricos da Engerhal. Então, bora levantar a voa, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Começou cedo as malas aí, ó. Olha lá. Aí, você tomou banho? Bom dia. Tomou banho? Está pronto, Breno? Ainda não, vamos chegar lá para ver. Ah, não treinei, creio de nós para ela. Olha o que quem dormiu hoje, olha. Olha o travesseiro que eu trouxe. Ai, meu Deus. Vamos que vamos, vamos ver. O bichinho está... Pode pegar um voo aí, né? Vamos ver como é que vai se sair nessa. É, menino. Está só chegando, Breno. Como é que está aí, Breno? Tomei dois comprimidos ali, vamos ver o que dá, né? O bichinho está tomando remédio. Está morrendo de medo de voar. Vai ser engraçada essa, viu? Olha, Breno, para que esses botões aí, Breno? Eu acho que isso aqui é para parar. Pediu... Aperta aqui para lá na cabine, lá para ele parar em algum ponto no céu lá, para o caboclo descer. Eu acho que é. E aí, Natal, chegamos. Está filé, viu? Chegando o aeroporto de Natal. Agora sim começa a nossa empreitada aqui. Segura, o Rio Grande do Norte. Chegou. Ô, Breno, acho que teve um erro aí, não tem, Breno? Você está. Olha só. Eu e o Breno reservamos um hotel. E na hora que nós abrimos a porta... A cabine de casal. E aí, Breno? A cabine não flexionou. Não rola, não. Vou lá trocar isso aqui que vai rolar, não. Ó, nós estamos tentando resolver esse trem aqui, ô, Breno. Vai lá, Breno. Descobrimos aqui, ó. Olha lá. Separa as cabas aí, menino. Olha lá. Está amarrado. Está amarrado. Tem que separar essas camas aí, Breno. Dormir embarrado com o pinhão, tem jeito. Puta que ir na merda aí, não. Isso é rompo pra caralho. E aí, Breno? Graças a Deus resolveu o B1 aqui, viu? É que, enfim, viu? Nossa senhora, dividiu as camas aqui porque... O trem estava ficando... Dormi trelado no outro. Você está doido? Já pensou? A gente já vai ter que dividir um quarto durante 20 dias. É, meus queridos, está visto que resenha pouca é bobagem, né? Mas vamos resumir, então, como serão os próximos episódios desta temporada. No segundo episódio da série, iremos explicar o que muda no dimensionamento de um projeto 220 volts monofásico em relação ao 220 volts bifásico. E também iremos disponibilizar uma cópia do projeto dessa obra pra você fazer o download e poder estudar em casa. Já no terceiro episódio, nós vamos fazer a limpeza das caixinhas e também mostrar uma artimanha que os pedreiros da obra fizeram para a gente. E isso agilizou muito o nosso serviço e também a instalação. E o Breno já começou também a passar alguns cabos aí nesse primeiro dia que vai passar no terceiro episódio. No quarto episódio, nós vamos continuar com a passagem dos cabos e fazer alguns fechamentos de pontos de conexão. E pra quem fala que ficar conversando fiado atrasa muito a obra, vocês vão ver que o papo do Breno contando história pro pintor da obra não foi brincadeira não, né? Ele esqueceu a GoPro ligada na cabeça e saiu cada pérola de história dele que vocês vão ver. No quinto episódio, eu fiz questão também de trazer uma aula completa mostrando a ligação de cinco interruptores 3-way na mesma caixinha 4x4. Isso vai controlar a sala de estar e vários pontos de iluminação na sala de estar do embaixador. Nós vamos mostrar desde a passagem de cabos, fechamento dos pontos, técnicas para não se confundir na hora de fechar, afinal foram mais de 15 cabos em um só ponto de controle. Então eu sei que isso pode dar um nó na cabeça de muito eletricista aí. Então nós vamos ensinar algumas técnicas pra ninguém se perder na hora de fazer esse serviço, né? Já no sexto episódio, nós vamos instalar as incríveis linhas de tomadas que o Elifab escolheu para colocar na sua casa. Eu me surpreendi com a beleza e com o acabamento dessas tomadas e interruptores. Um acabamento que imita ouro. Rapaz, o trem é luxo demais, viu? Material digno da casa de um embaixador, né? Sem dúvida, essa é uma das linhas mais bonitas que eu já instalei, viu? No sétimo episódio, nós vamos mostrar a instalação das fitas de LED nas sancas de gesso. Você vai ver que dá pra ganhar uma boa grana instalando e vendendo essas fitas, pois o efeito que ela proporciona no ambiente é incrível, né? E também instalamos os balizadores da escada e te falo, que escada esse homem fez em casa, meus queridos? Os balizadores, eles vão dar um toque a mais quando tiver tudo pronto, vai ficar lindo. Já no oitavo episódio, tivemos um problema nas luminárias da varanda, só que o Brenner fez um recurso técnico que salvou a pátria na obra. É, ele poupou tempo e dinheiro. Eu já posso ir dando spoiler que tem a ver com problema nas caixinhas no teto. Então, fiquem ligados, tá? E pra fechar com chave de ouro, no nono episódio, iremos fazer a montagem completa do quadro de distribuição da casa. Lá, o embaixador escolheu um padrão industrial, cara. Afinal, é da área dele também, né? O quadro de distribuição dessa obra, ele foi alimentação trifásica 380 volts e todos os circuitos são monofásicos 220 volts. A novidade é que optamos usar vários dispositivos DR. A proteção lá foi praticamente um DR pra cada circuito que estivesse em área molhada. O embaixador fez questão de fazer todo o quadro de distribuição à mão, inclusive os barramentos de fase ele confeccionou um por um. E uma coisa eu te garanto, esse será o primeiro quadro residencial montado nessa pegada industrial aí, viu? E ainda por cima, pelo embaixador de comandos da Engerhal. Então a gente tem mais que respeitar, né? Pois é, meu querido, né? Temos bastante serviço pra essa obra, né não? Vai se preparando que você vai aprender muita coisa nova nessa empreitada conosco, tá bom? Aproveita também pra comentar logo abaixo o que você espera dessa obra. Qual detalhes dos assuntos que nós já adiantamos agora há pouco, você não vai perder por nada. Escreva aí, André, não quero perder a parte aí dos cinco triways no mesmo ponto. Ou, André, quero ver esse quadro com cinco DRs. Comenta aí o que você quer ver, que a gente vai caprichar nos próximos vídeos, tá bom? Não se esqueça também de compartilhar mais esse Direto da Obra aí com a Engerhal. Compartilha clicando nessa setinha meio tórdita aqui em cima, manda no WhatsApp da turma, que você nos ajuda muito na divulgação. Porque como eu falei, no segundo episódio nós vamos falar sobre o projeto elétrico, né? O que vai mudar num dimensionamento 220 monofásico. Então vocês não podem perder de jeito nenhum o segundo episódio, tá bom? Inclusive também já quero te convidar para fazer parte da turma VIP de alunos do curso eletricista profissional desse mês. Eu estou oficialmente abrindo neste momento as vagas para as pessoas interessadas em se tornar eletricistas profissionais de verdade, capacitado aí e certificado pela Engerhal, ok? Procura pelo link aí, Grupo VIP EP, que está na descrição e também no comentário fixado. Entra para o nosso grupo de WhatsApp, ele vai estar silenciado e fica aguardando mais informações de contato aí sobre a data de abertura das matrículas, tá bom? Ao lado eu vou deixar mais vídeos da Engerhal e em breve vai ter os próximos episódios dessa temporada assim que eles forem ao ar. Não percam de forma alguma, combinado? Aqui embaixo está aparecendo o quadradinho oficial da Engerhal. Clica nele e saiba mais sobre os nossos cursos e certificações. Grande abraço, meu querido, e até o próximo episódio da quinta temporada do Direto da Obra com a Engerhal. Fui, valeu!